Peraí viu, pode falar Realizei meu sonho hoje que eu to aqui com o Seu Mané da Serraria Os Amoristas da Serrinha aqui Da Serraria E eu quero convidar a todos que se inscrevam no canal do Amorista da Serraria Seu Mané e o Amorista da Serraria E se inscrevam no meu canal também que se chama Gripino Lima Eu tenho muita vontade no Geraldo Luiz e hoje eu to realizando meu sonho Que eu gravei o primeiro vídeo aqui com o Seu Mané Eu sou muito fangueiro daqui, todo mundo do artista aqui Eu to muito contente de ter vindo aqui hoje Um alô pro Cito Melada e Cito Cajazeirinha Um alô pro Cito Melada e Cajazeirinha Seu Mané do Mano também Valeu turma boa de Catorledo Rocha Quero mandar um forte abraço para o pessoal do Cito Melada E para o pessoal do Cito Cajazeirinha na Paraíba né Cajazeirinha e Catorledo Rocha Valeu, seu Mané dos Vídeos